Anteriormente, em caminhos da humanidade, o Império Acadiano havia dominado da Mesopotâmia até o Mediterrâneo. Mas com as invasões dos Gutes, uma era de trevas tomou a planície entre o Tigre e o Eufrates. Esta foi a oportunidade para o Renascimento Sumério e o momento mais brilhante de sua história, no qual podemos conhecer a vida cotidiana na antiga Idade do Bronze. Os Arameus Ancestrais dos Sírios, entre suas várias cidades, tinham o principal reino em Mari, grande rival do reino comercial da cidade de Ebla. Nas fronteiras das cidades sumérias, o período elamita antigo estava no final da primeira dinastia. Os Lulubi habitavam o que hoje é o Kurdistão do Iraque. Dilmun, no Golfo Pérsico, era um entreposto comercial em contato com lugares distantes como a Índia. Em 2100 a.C., a China e a Índia tinham civilizações prósperas e eram referências a centenas de quilômetros ao redor de si. Creta estava cada vez mais poderosa comercializando com todo o Mediterrâneo. O antigo Egito tinha suas pirâmides há pelo menos 500 anos, enquanto a Europa estava entrando na Era do Bronze. No resto do mundo, caça, pesca e alguma agricultura era a rotina de populações pequenas que vivem da terra. Mas na Mesopotâmia, após séculos de guerra, a Suméria, o berço das civilizações, estava para renascer. Em 2050 a.C., Uturrengal liderou a rebelião das cidades sumérias contra o rei Guti Tirigan, que depois de vencido, consentiu em deixar a Suméria. E Uturrengal reinou por sete anos, até que morreu num acidente. Ur-Namu assumiu e reinou de 2.112 a 2.095 a.C. e iniciou a construção do famoso Grande Zigurati de Ur, descoberto em 1920 pelo inglês Sir Leonard Wolley. É bom lembrar que os semitas viviam na Suméria nesta época, mas os sumérios não eram semitas. O pai de Abraão, conforme dito na Bíblia, em Josué capítulo 24, verso 2, serviu outros deuses além do Eufrates. E sendo um semita, certamente, como Babilônios, Assírios e Acadianos, estava envolvido com a astrologia. Sim, nome Semita ou Nana, o nome Sumério, era o deus dos adivinhos. Era uma divindade-chave na ciência da astrologia, praticada no topo do Zigurati, onde ele era representado pelo número 30 da fase lunar, ou como um velho de barba esvoaçante montado sob um touro, herdado de seu pai Enlil, o deus do vento. Nana e sua esposa Ningal tinham como filhos o sol chamado de Utu ou Shamash e Vênus, a deusa Inana, também chamada de Ishtar. Seus principais santuários são outra evidência histórica que comprovam a historicidade do relato da Bíblia, pois o texto diz que Abraão e sua família saíram de Ur e foram para Arã. E é exatamente nestes dois lugares que encontramos outro santuário lunar correspondente à cultura de Ur. Em Nipur descobriu-se o mais antigo código de leis do mundo, ainda mais antigo que as leis de Amurabi. O código inicia descrevendo como os deuses favoreceram Ur-Namu para colocar o reino em ordem e padronizar medidas. São leis casuísticas do tipo multas por compensação, indenizações em caso de danos morais e físicos e penas de morte em caso de assassinato, assalto e estupro. Através de centenas de tabletes comerciais, sabemos como era a vida social de Ur. Viver em uma cidade como Ur de Abraão tinha um preço, a sujeição ao sistema. E o sistema era totalitário. Depois de décadas de domínio estrangeiro, o povo sumério libertado pela terceira dinastia de Ur entregou sua vontade de bom grado aos soberanos. Você viveria protegido dos estrangeiros em troca de total submissão ao governo da terceira dinastia. O estado totalitário sumério dependia de anulação da individualidade, tendo o estado como promotor de todas as ideias e mediador de todo o sistema. A cidade compunha-se de vários grupos étnicos e profissionais. Um indivíduo fora deste sistema não conseguia participar de nada. O estado era dono de tudo e, para a justificativa, a parceria com a religião dominante dizia que os deuses eram os donos da terra e a soberania dos reis viera deles. Se você tivesse a religião errada, estava fora. O estado controlava a religião, dizia o que seus deuses queriam e era o dono da sua terra. Um produtor rural era obrigado a entregar boa parte de sua produção ao estado. Teoricamente, podia vender o resto, mas a venda e o preço também eram determinados pelo estado. O estado tinha capatazes que mediam e contabilizavam rigorosamente a produção e metas a serem atingidas, calculadas pelas jornadas de trabalho. Provavelmente, a escrita nasceu com este propósito de registro. Havia um dia de folga a cada dez dias para os homens e a cada seis dias para as mulheres. No final de um ano contábil, auditava-se a diferença entre créditos e débitos na produção e as contribuições de cada trabalhador. Caso houvesse dívidas, elas eram transferidas para o ano seguinte e se morresse o devedor, as dívidas eram herdadas pelos filhos. Como a exigência da produção era acima da capacidade para aparelhar um estado pesado, cheio de nobres, guerreiros, sacerdotes e um grande complexo de construções como o zigurate, que mantinham a ideologia, não raramente as dívidas se tornavam impagáveis ao ponto de os trabalhadores se venderem como escravos, tornando-se propriedade total do estado. Ur-Namu, o soberano de Ur, foi derrotado em batalha onde tombou morto. Shul-Gi vingou seu pai e reinou até 2047 a.C. e foi Shul-Gi que terminou a construção do zigurate de Ur. Ao norte da Suméria, na ainda tímida cidade de Assur, reinou Sulili, um dos primeiros reis assírios em sua famosa capital que usava o nome do seu ancestral Assur. Mas era um reino tímido que poucos imaginavam que se tornaria o maior poder da terra dentro de 1300 anos. Nos próximos 100 anos, a terceira dinastia de Ur chegaria ao fim. A civilização suméria desapareceria e seu povo seria engolido pelos semitas que dominariam totalmente a região. A Suméria, a primeira civilização do mundo, ensinou que governos tiranos tendem a criar desigualdade social e que a riqueza de um país não é o que o governante tem, mas o que o povo possui. Do meio de Ur, nesta época, saiu um homem que deu origem a um povo que diria o seguinte ditado, abre aspas, Esta é uma citação de um livro de Provérbios, capítulo 29, verso 14. Mas a vida deste morador de Ur é assunto para os próximos vídeos, onde também vamos descobrir o que acontecia com o clima mundial nesta época. Nosso muito obrigado aos internautas que participam conosco. No vídeo anterior, o primeiro império, o Gerson Dornelis nos lembrou que a data para Sargão foi citada ao contrário, sendo o correto 2279 a 2234 a.C., lembrando que há variantes entre os historiadores e estas datas precisam ser entendidas com alguma flexibilidade. Muito obrigado pela correção. Continue nos acompanhando aqui no canal Observatório 7, na série Caminhos da Humanidade e assista aos próximos episódios da saga Durante a Idade do Bronze. Curta, compartilhe e divulgue para nos ajudar. Inscreva-se no canal acionando o sino de notificações para ser avisado dos próximos vídeos e confira nossa playlist com outros temas e, é claro, nossa bibliografia abaixo do título deste vídeo. Até a próxima para conhecer mais sobre civilizações, seus feitos e as escolhas humanas ao longo da história. E aí E aí E aí E aí E aí E aí